Olá pessoal, vamos fazer agora a mudança desses pintinhos suro com rodozland head tem ganso sinaleiro pardo, guiné ou capote, é o guiné francês temos aqui também um pintinho rodozland head puro vamos levar agora para uma baia aberta para um pequeno piquete vamos lá acendo a sutura devagarinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos 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 lá eu terminei por 3 e ali isso a todos vamos lá 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 vamos lá